DJ Daniel Fernandes Malvado pra caralho mesmo Coloca o peito pra ver Eric FB Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o xeiaia Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Me chama de preto gostoso Carolina Fala pra mim que você tá querendo Carolina Sei que tu gosta que eu pego de quadro Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Doutapa na bunda e tacou tudo de Carolina Fala pra mim que você tá querendo Carolina Sei que tu gosta que eu pego de quadro Carolina Doutapa na bunda e tacou tudo de Carolina Largo até de preto e me chama de preto Marrento, safado na cama É a Carolina O de um lago de perna bamba É a Carolina O de um lago de perna bamba O de um lago de perna bamba O de um lago de perna bamba Vai ser tinta, é pira Só gosta do cara Vai ser tinta, é pira Só gosta do cara Enquanto ela chupou meu pau Ela retribui o trabalho Enquanto ela chupou meu pau Ela retribui o trabalho Que tesão bolado Que tesão bolado Ela foi passando a linguinha na cabeça Sai do cara Bota tudo no talento Continua desse jeito O ritminho bem gostoso Não para e não tira de dentro Fode, não para Vai ser tinta, é pira Só gosta do cara Fode bem gostoso Macetando sua diabo Fode, não para Fode, não para Fode bem gostoso Macetando sua diabo To, carolina Carolina To, carolina To, carolina To, carolina To, carolina To, carolina Obrigado.